Olá, meus amores! Sou eu, a professora Jucineide Braga, professora de pintura em tecido, e eu venho trazer um presente pra vocês, sim, um presentinho, um mínimo. Eu fiz esse pano de copa, pintei ele no tecido em goma têxtil do Ateliê da Cida Souza, tá? Aqui, ó, é a Cida que faz esses barrados pra mim, a gente já compra os panos prontos, né? Ela também trabalha com Santa Margarida, tá, gente? Esse aqui específico é o em goma têxtil, tá? E eu fiz essa pintura aqui pensando em vocês, eu falei, eu vou fazer na semana do meu aniversário essa pintura e vou postar gratuitamente o projeto lá no meu Facebook, e assim eu fiz, tá? Então, se você quiser pintar, né, esse projetinho aqui que está totalmente gratuito, você vai clicar no link que está aqui abaixo, tá? Aqui, logo abaixo aqui, tem um link, tá? Vendo aí na setinha que tem abaixo do vídeo. Você clica nesse link e você vai ser direcionado lá pro meu Facebook, pro álbum Riscos Gratuitos, tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem, é bem facinho de fazer, tá? Não deu pra mim fazer videoaula, muito corrido, mas eu acredito que com dedicação, o risco e o guia de cores e a foto colorida, vocês conseguem, tá? Fiquem à vontade pra compartilhar, é gratuito, podem compartilhar à vontade, ok? Um grande beijo a todos, Deus em Cristo abençoe, tchau, tchau!